Bem no Vale do Aço, uma encosta desabou e fechou o trânsito entre as cidades de Açucena e Belo Oriente. Foi na MG 758, um caminhoneiro que passava pelo local, quase teve o caminhão soterrado. É o que eu falei agora há pouco. Vai passar por um trecho assim? Não tenha pressa, avalie a situação, ainda mais caminhão que é pesado. Caminhão, carreta, com 30, 40, 50 mil quilos atrás. Mas avalie a situação, porque um caminhoneiro quase foi soterrado na MG 758 entre Açucena e Belo Oriente. Muita lama, pedras e árvores vieram abaixo. Você acompanha aí nessa foto. A liberação do trecho só vai depender de análise técnica, porque existem riscos de novos deslizamentos. Existem riscos de novos deslizamentos. Existem previsões de chuva para os próximos dias. A gente está num período chuvoso, todo mundo sabe disso. De outubro a março, de um ano para o outro. De outubro a março é período chuvoso, é período de chuva. Os moradores precisam ficar em alerta. Você que mora na parte alta dos bairros, você que mora em regiões ribeirinhas, próximo ao Rio Doce. Você que é de Frenocêncio, próximo do Rio Suaçuí. Você que é do Vale do Aço, próximo ao Rio Piracicaba. Fique atento. Você que vai viajar pelas rodovias. Olha a BR-116, perímetro urbano de Governador Valadares. Próximo ao bairro Jardim do Trevo, Santa Paula. Situação de Marilaque. Essas imagens aí. Situação de Marilaque. Temos também a situação em São José da Safira. Essas imagens aí é o distrito de Santo Antônio do Porto. Mostrei aqui ontem no MG Record. Isso aí é São José da Safira. Várias cidades, várias cidades estão em situação de alerta. E, se não me engano, 91 cidades no Estado em situação de emergência. 91 cidades no Estado em situação de emergência. Infelizmente, oito pessoas já morreram. 1.156 pessoas precisam de abrigo temporário. E 4.388 pessoas, segundo a Defesa Civil Estadual, estão desalojadas. Essa é a situação da chuva, que forma buracos na rodovia. Olha o risco. Olha o risco desse caminhoneiro. Tem que invadir a contramão para fugir do buraco. Essa é a situação que a chuva faz aqui na região. Tá bom? Olha o risco desse caminhoneiro.